Pessoal, saindo agora do Paulo Gustavo, João Barion. É Barion ou é Barion? João Barion. Quem é João Barion? Explica pra mim. João Barion, ele é um dos grandes pilotos de automobilismo brasileiro. E o Barion, ele foi piloto de Fórmula 3, acumulou várias vitórias aí. E ele estava juntamente, inclusive o Barion, ele participou, foi o piloto brasileiro que participou de um dos maiores seriados da Netflix de automobilismo. O maior seriado foi. E ele estava, o Barion é um grande amigo meu, e ele estava ali juntamente com alguns influenciadores, que acumulam milhões de seguidores lá em Bonito, aproveitando lá, gostaram bastante da nossa capital do ecoturismo. E o Barion, ele é conhecido também como Xerife Barion, participou lá do Hyperdrive. Quem gosta dessa pegada de automobilismo, ele participou lá do Hyperdrive, que é a maior série de competição da Netflix. E um dos amigos que estava com ele era o Renato Garcia. Essa turma aí, tudo do Renato Garcia, o pessoal aí conhece, né? Ele é o piloto, o Barion é o piloto. O Barion é o piloto, aham. E aí, é você que está ali na foto? Eu que estou ali junto, ó. O que é o Barion da foto? O Barion é o do canto. O barbudinho do canto. Exatamente, o barburo do canto. E ele tem quantos seguidores na internet? Ele tem, deve estar com seus 500 e poucos mils. Agora, quem lidera ali é o de regata da outra ponta, o Renato Garcia. É o de Bermuda Rosa? Bermuda Rosa. Ele tem quantos? 7 milhões e meio no Instagram e quase 23 milhões do YouTube. Ele é um YouTuber, todo esse grupo aí, eles são YouTubers. Ele não conhecia Bonito? Eles não conheciam Bonito? Não conheciam. E eles conheceram ali, Bonito, ficaram impressionados com o lugar. E é legal ver, porque eles tinham tantos lugares para passar as férias e escolheram realmente um lugar assim, meia natureza, para realmente descansar, para repousar. E a gente vê que a gente tem um lugar que é abençoado mesmo, né, Rô? É bonito ali, é bonito. Olha só, hein? 23 milhões do YouTube, 7 milhões do Instagram. Rapaz, tem vídeo? É fraco não, hein? Tem, deixa eu ver. Deixa eu ver, põe na quadra. Olha o barulho maior. Legal, galera da TV Record de Campo Grande. Última semana estive em Bonito. E vou falar, lugar maravilhoso. Um dos poucos lugares que eu fui no mundo. Tem uma biodiversidade como vocês têm aí, né? Vamos falar, águas limpas, claras, muitos peixes, muitas vidas naturais, cavernas. É uma combinação exuberante que vale a pena conhecer. E o povo lá, sempre muito receptivo, né? Assim como o povo de Campo Grande, que já estive várias vezes aí nas festas com a Fábio, que sempre me levou. Lá em Bonito não é diferente. O pessoal sempre atendendo a gente muito bem. Seja no hotel onde a gente ficou, nos nossos passeios, guias turísticos. É um lugar que vale muito a pena conhecer. E com a família, e com os amigos, passear. Só queria agradecer todo mundo aí pela receptividade. E logo, logo, com certeza, estou aí de volta no Mato Grosso do Sul. Olha que legal. Bacana, né? Esse é o Barion. Esse é o Barion. Tem que assistir depois o seriado dele. Agora, uma pergunta. Quem dirige melhor, você ou ele? Ah, o Barion, né? Nossa, ele é... Não, é você. Eu, particularmente. Tudo bem. Todo respeito. Você que dirige melhor. Eu também. Eu. Mato Grosso do Sul é mais Fábio Assiqueira dirigindo. Ah, então tá bom. Colocar lá no autódromo, você dirigindo um carro e ele outro... E o Barion. Você deixa ele no chinelo, Fábio. Barion. No chinelo. Tá dada a disputa aqui, hein, Barion. Um abraço, óbvio, ó. A gente pega dois Fuscas, né? Dois Fuscas. Eu quero ver quem dirige melhor, tá bom? Verdade. A Fábio é de um rosa, né? De um rosa. Bom, João Barion.